Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Gaudino Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a todos os inscritos do canal, aqueles que estão chegando. Que Deus abençoa a vida de cada um de vocês. Eu hoje estou aqui no jardim fazendo este vídeo e eu quero já compartilhar com vocês a floração do meu IP roxo. Olha que lindo, está todo florido, já caíram todas as suas folhas e só está a sua floração. Ele está muito bonito e eu quero estar mostrando para vocês algumas das plantas que eu adquiri ali no chá da Betina Plantas, as suculentas. Eu vou estar mostrando só três, porque eu quero falar com vocês como eu estou cuidando delas e os cuidados que precisam ter com cada uma delas. Esta daqui, ela é uma clássula perforata, ela é da África do Sul, muito simples de ser cultivada, mas requer alguns cuidados. Ela não gosta do sol pleno nela, mas com bastante claridade. O substrato que eu usei para todas é o mesmo que eu uso, que é a terra lá da minha horta. Eu coloco casca de banana triturada, ela seca com as cascas de ovos triturada. E o pó de café que já foi usado, seco, eu misturo nesta terra e faço o substrato para todas. Ela é uma planta pendente, gosta do solo dela bem seco, nada de encharcamento, porque apodrece as suas raízes. E a floração delas se dá o ano todo, porém, ela costuma florescer mais na primavera e no verão. E aqui no caule, olha que interessante as folhinhas delas. Elas saem em par, olha. Muito bonita, né? Linda, linda. Pode ser plantada também por folhinhas na primavera, coloca no solo e elas brotam. E o que a gente pode estar usando nela para adubar uma vez por ano é o 10-10-10. Aqui tem uma outra clássula também. Essa já é bem miudinha as suas folhinhas. É a clássula ruprestris marneriana. É, falei o nome certo. Ela também é da África do Sul, gosta do solo bem seco, porém, essa já gosta de ficar no sol. E olha como vai ficando as suas bordas, as suas folhinhas, bem avermelhadas. Eu não costumo deixar o dia todo, só no período da manhã. O crescimento dela é bem lento, mas a gente pode estar cortando aqui, olha, e replantando, enterrando o galinho que a gente cortou dela. Que assim ela aumenta. E ela também fica uma planta pendente. Gente, a floração dela é uma estrelinha, suas flores. Também na primavera, formato de uma estrelinha. Gente, suculentas não gostam de solo encharcado, porque apodrecem as suas raízes. É o cuidado que nós precisamos ter. E a adubação dessa já é diferente. É o 20-20-20. E eu me dei bem com elas. Elas estão indo bem. A outra é uma eixeveria. A laui. Olha que linda. É uma eixeveria, sim, que todo mundo quer ter. Muito bonita. Ela é do México, lá da cidade de Oxaca. E esta eixeveria, quem tem, cuida bem, porque está correndo risco de extinção. Porque lá no México, eles estão retirando muito elas da natureza. E já está em extinção. Ela não gosta do solo encharcado. Não gosta que molhe as suas folhas. Porque quando molha as folhas dela, mancha e não sai mais. Só quando vem as folhas novas. E também não estar colocando o dedo, porque as suas folhas são cobertas de pruínas. Que é onde protege a planta. Eu também deixo esta no período da manhã, onde pega sol. No período da tarde já não pega. Mas com bastante claridade. Ela pode ser feita mudas por folhas ou por semente. E a floração dela é muito bonita. Ela atinge até 15 centímetros de altura, com 25 de diâmetro. E são suculentas de fácil cultivo. Mas requer os cuidados que nós precisamos ter. E hoje são essas que eu quero estar mostrando para vocês. E eu vou estar mostrando as outras e falando o cuidado que eu estou tendo e que precisa ter. E eu vou estar encerrando este vídeo. Agradecendo a todos que vão visualizar. Não se esqueça ali de deixar o like. Comentarem. Compartilhar. Aqueles que estão chegando e que não conhecem o canal. Se inscreva no canal. Toque o sininho para vocês receberem novos vídeos. Faça os comentários. Compartilhe. E não se esqueça de deixar o like. E eu continuo dizendo. Não desista dos seus sonhos. Continue sonhando. Que todos vão se realizar. Só que é no momento certo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.